Fala rapaziada, dois apps, tô aqui nesse jogo chamado The Bind of Isaac E assim, faz tempo que eu não jogo isso aqui, eu acho que eu tinha gravado, acho que em 2019, eu não lembro direito Eu vi que a galera tava jogando, o Psycho jogou, o Butter jogou, e eu fiquei com vontade de jogar também Apesar de ser muito ruim, e é isso mano, bora lá Tá, eu vou com o Isaac, porque os outros tão tudo travado ali, não tem como jogar Nunca provavelmente eu vou conseguir Tá, ASDF move Eu lembro que tipo, ele vai fazendo... Nossa senhora Isso mano, mas é difícilzinho Por enquanto tá, 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 tá de boa, mas sei lá mano, eu não... Eu lembro que eu era muito ruim mano, em jogo assim eu não consigo... Caraca já, que diabo é isso? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, tá maluco? WTF mano, já vi um bicho Será que, será que, será que, será que É, acho que, é, foi fácil pelo menos Ó, eu ganhei uma pílula, metade de um coração, mas eu não preciso Ah mano, será que eu vim até aqui pra nada? Ó, tem um baú ali, mas... É, não é nada não Se eu voltar aqui, vai ter bicho? Não, ah, não tem não, porque eu derrotei eles Na minha cabeça tinha, eu não lembro mano Faz muito tempo velho, faz muito tempo que eu não jogo com isso mesmo Sai daqui, sai daqui, sai daqui Ai, filha da mãe Filha da mãe Fui só pra levar Não vai morrer não Derrotar esse monte de bosta aqui Eu acho que tem que derrotar, é, tem que derrotar até os mosquitinhos mano Pra eu passar, pra eu Ficar de boa Ganhar moeda Eu acho que eu vou voltar, eu vou voltar lá mano Pra pegar minha vida, porque Não é fácil assim né O meu medo sempre é tipo, eu voltar e ter que Refazer tudo de novo, tá ligado? Mas acho que não Eu posso apertar a Q né, que dá uma pílula Mas, eu não sei o que que ela dá Então, não é bom arriscar Isso aqui é lágrima que ele joga? Eu não sei Ah, de novo esse bosta Aí, matei já Eita, eu acho que aqui vai ser Oh, number one O que que é isso? Number one? Número um? Eita, diabo Eita, é tipo uns É tipo uns Isaac Sai, 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 sai Nossa, é pequeno Sai, sai, sai Aí Nossa, já Mano, já é boss fight Tá, eu não quero ir agora Deixa eu ficar um pouquinho mais forte né Assim, que eu não boto muito fé Será que tem como ir? Eita, filho da mãe Aí, matei Ah, não tinha nada velho Eu destruí esses cocôs aqui só pra ver se dá alguma coisa É, não dá nada Legal Curti o jogo Fui lá no negócio Só pra perder um pouco do meu coração Bora nessa né Ai meu Deus, e agora? Isaac vs Larry Jr Larry Jr, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Larry Jr Ai, ai Larry Jr Se eu derrotar um pelo menos Ai, 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 ai Ele não me segue não é Deixa eu derrotar isso Abre mais espaço aqui né Larry Jr, Larry Jr Ó um coração Um coração, um coração, um coração, um coração Vai deixar eu pegar a cara Ah, só pra eu me perder véi Meu filho vai morrer não Eu vou abrir caminho, mano Eu não sei se é ele que tá cagando esses negócios Ah Ai meu Deus Larry Jr Larry Jr Beleza, beleza, beleza Eu acho que consigo passar dele, não é possível Ai Sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai aqui Sai Larry Jr Por favor, não fica agressivo de Larry Jr Opa, matei um Larry Jr Ah Filha da mãe Aí Nice Consegui Ó Jantar Mano, é comida de cachorro Meu Deus, velho Que horrível Coitado desse menino Ah, nossa Pode crer né, mano A galera peidando, cagando neles, sei lá Tá, bora lá Esses bichinhos são bem chatos, velho Por que eles ficam atacando esses bostas, sei lá que diabo é isso Ai Quase que eu levei Ah, mas pelo menos eu tô com mais vida Será que toda vez que eu Eita, diabo Sai aqui, sai aqui, sai aqui, sai aqui Vou ficar muito perto não Beleza Ué, não tinha nada Nossa, realmente vale a pena quebrar os cocôs Puta que Ah, eles pulam essas bostas Vem pra cá, vai Cai dentro aqui, otário Cai dentro aqui Cai dentro aqui Cai dentro aqui Aí, matei um Beleza Ui, meu Deus Eu acho que eu nem preciso falar da história desse jogo, né Acho que todo mundo sabe, né A mãe dele botou ele no porão e agora ele tá tentando sair E a mãe dele é muito desgraçada Tomou-lhes Já é aqui, ó, mano Eu tô pensando em ir, ó Eu vou, vai Eu vou porque eu tô com muita vida E eu não quero arriscar Tá Isaac vs The Duck of Flies Nossa Eu acho que eu não passei desse bicho Como é que eu, como é que eu jogo bomba? Ah Urra, tomou Ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu não consigo atirar nele, velho Ai, matei Matei, matei Sério aqui, sou desgraça Passei Nossa, mano, eu passei Radioativo Spider Meu Deus, eu consegui uma calcinha da minha mãe Meu Deus do céu Que o que é horrível Ele tá usando Uma impressão minha Mano Coitado, mano Caraca, mano Até que eu tô indo bem Eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso aqui foi horrível Mas tudo bem, tá Eu vou aqui em cima primeiro, vai Será que é doido? Ai, filho da mãe Tá Tchabo Ah, não consigo pegar as coisas, mano A carinha dele usando a calcinha na mãe dele Beleza Oxi, todo canto não tem como eu ir, velho Que diabo é isso Olha lá, meu Deus, olha lá, meu Deus, olha lá, meu Deus Olha lá, meu Deus, olha lá, meu Deus Sai, 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 sai Ai, meu Deus Ai, ai Ah, tem que matar Tem que matar Quando ele estiver assim Ai Aí, nice Morram, 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 morram Esses bichos não atacam nada Tá fácil, mano Eu botei foi no Izzy, foi Será que o último chefão é a mãe dele? Sei lá Olha alguém bomba Tá, mano Tô muito nervoso agora Bora, nice Isaac versus Pip Bonitinho Ó Opa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Fizia que ele ia vir em cima Tomou Tomou, 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 tomou Ai, filha da mãe Eu acho que eu não posso encostar no xixi dele Sei lá Essa bosta também não morre Para de mijar, velho Esse negócio não para de vir Morre, 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 morre Ai, não tô com mais bomba Ai, filha da mãe Só mais um coração eu tenho Ai Ai Não Não Ai, eu morri, velho Eu morri Querido diário Hoje eu morri Eu fui morto por essa coisa Numa caverna Eu deixei tudo Tudo que eu tenho Para o meu gato Gamp Adeus, mundo cruel Isaac Ah, velho Eu cheguei tão perto Cheguei tão perto não Mas foi naquelas, né Assim Tá, bora, nice Até que eu fui bem, mano Não é possível Se pá, eu consigo, tipo Chegar mais perto Sei lá Tá, se não me engano Aqui embaixo vai ter Ó, tem uma chave Posso botar uma bomba aqui Ah, mas Era bom ter pegado a chave, né Ai, eu preciso de outra bomba Oh, o que é isso? The Sad Onion Ah, eu acho que Eu acho que ficou mais forte, ó Porque eu fico chorando Ganhei até meu coração aqui Eita, já aqui? Ai, filha da mãe Vou Oh Eu vou pegar aqui o meu coração E vou vir Se bem que tem uma porta Que eu não visitei ainda, né Essa aqui Tá, tchau Tanto de bomba Nossa, valeu a pena pra caramba Botei vindo aqui Eu preciso da chave Pra abrir aqui Deixa Ah, já sei Peguei a chave Será que é pra abrir aqui? Ai, nossa Eu jurava que era Coisa ruim Sei lá Tá, agora a gente vai no boss, né Primeiro boss Easy, easy, easy Bora lá Qual que vai ser? Versus Gemini Bonitinho Ai, 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 ai Sai daqui, doido Ele cansa Ai Nossa, quando ele cansa Ele fica Ai, eu acho que eu já peguei A dele Sai, 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 sai Doido Uh Ai, meu Deus Ué, ele parece mó fraco Sai daqui, otário Muito fraco Muito fraco Curti não Muito fraco Ó, doido Muito fraco Ainda bem que ele não ataca Aqueles negócios aqui Se ele atacasse Aí sim Aí Morre, meu filho Morre Imagina, ele só tem o outro lá Do nada Só aparece Aí, graças a Deus Ó, eu consegui um dente de monstro Ó, o que que é isso? Rotten Meat É comida Bora lá pra mais baixo Bora lá, bora lá Ó, o que que é isso? Ah, droga Eu não vou gastar meu dinheiro mais Eita Meu Deus, eu já fui pro negócio Pro monstro Eu tenho um dente Eu tenho um dente dele Não, não, meu Deus Ai, filho da mãe Ai, nossa, pegou muito Ai, matei Vem a calcinha da minha mãe de novo É, eu vou precisar Esse coração aqui, ó Fim Olha, meu Deus O que é isso? Ai Que desgraça Odeio esses bichos, mano Que você tem que matar Eles não dão nada Nossa, tudo isso Por causa de uma moeda Sai daqui Sai, sai, sai Sai Pronto Ó, tem outra moeda Pelo menos Tem que atacar ele Ai Tem que atacar ele Quando ele estiver assim Ai Ó, já dá pra ir pra cá Eu vou, vai Eu pego mais vida Eu não sei Não, eu vou Vou ver se eu consigo mais coração Porque às vezes eu dou sorte Só porque vai, sei lá, né Se é só pra pegar esse coração, doido Não dá pra pegar Ai, mano Eu vim pra cá só pra vacilar, né Ai, filho da mãe Ai, beleza Ó Ganhei bomba Nossa, eu tenho bastante bomba, mano Eu podia só vazar, né Ai, filho da mãe Ai, filho da mãe Sai, 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 sai 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 Ai, meu Deus Eu vou morrer pra essas bosta Sai, sai Nossa, já era Eu não acredito Eu não acredito Mesmo Que eu morri pra isso Espera aqui Espera aqui Coisa horrível Ah, mano Era só ter Se eu tivesse pelo menos morrido Num boss, tá ligado Que isso, que isso, que isso Spoon Blender Oxe O bicho ficou com o olho do cão Ah, mas parece ser boa Essa arma aqui, viu Eu vim pra cá já Vim, vim pra cá sim Oxe Oh, meu Deus Ele quer só um dinheiro Ah, velho Eu não tenho um centavo pra ele, ó Nossa, mata rápido Ó Uh, bomba Tá Ah, eu tenho moeda Não, vou aqui não Vou dar moeda pro bichinho aqui, né Calma aqui, meu filho Moeda Ele só roubou meu dinheiro Ele não deu nada Por isso que ele ia me dar alguma coisa Tá Ah, o monstro de novo Beleza Eu acho que eu sei matar ele já Eita, filho da mãe Tá mais rápido, né Concentrado, derrima, mano Aqui Nossa, foi diretão, mano Não me mata, não me mata Não me mata, por favor Na moral Vou ficar matando assim mais fácil Ai, matei Uh, vida Ah Jantar E mal o coração Mano, esse olho dele é muito medon, hein, velho Vai embora Vamos lá, vamos nessa Só os bonitinhos Fala, meu Deus Nossa, só as crianças do mal, né Eita, porra Que mosca é essa, caralho Mosca desgraçada Ah, o próximo é uma coisa Ah, mas eu só tenho um Sai, desgraça Mano, eu acho que não vale a pena eu ir assim Mas eu Agora que eu parei pensar Eu não vou vacilar que nem da outra vez, né Eu vou arriscar aqui Porque se eu morrer Pelo menos eu morri pro bosta, tá ligado Não morri pra uma minhoca Ah, de novo esse bicho Não, velho Deixa eu liberar aqui o espaço Caminho Negócio é liberar caminho E conseguir coração O bom que ele não fica te seguindo, tá ligado Eu não sabia que eles botavam Essas Essas bostinhas aí Morre, 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 morre Podia usar bomba, né Ah, acho que não precisa não Aí, boa Ah, consegui acolher de pau Ah, mano Se eu passar pelo menos essa parte vai ser da hora Mas eu não sei Primeira caverna, bora lá Vou logo aqui embaixo Ah, mano Logo com esses bichos Eu não consigo, velho Eu não consigo Esses bichos eu não Acho que eu consigo, na real Se for assim de longe eu consigo Oh, ganhei bomba Mano, se vier o chefão Já vou, velho Eu não tô nem aí Eita porra, o que que é isso? O que que é isso? Ui, vamos pra lá, vamos pra lá É um casulo Ah, não, mano É, gente Eu acho que eu vou ficando por aqui Esse foi The Bind of Isaac E é isso Muito obrigado Eu falei que eu sou muito ruim Então, sei só Presenciaram como eu sou Mas eu me diverti Eu achei da hora do jogo Muito obrigado Se você já tá aqui Esse foi The Bind of Isaac Eu acho que é assim que fala The Bind of Não sei, acho que é Bind Eu não sei, velho Enfim, tchau Tchau Tchau